Olá, caicóenses! Semana passada, o nosso mandato iniciou um grande projeto de aulões para o Enem, para que a nossa juventude, não só de Caicóia e região, possa se preparar para chegar em condições de competitividade na prova. Dia 20, nós fizemos o nosso primeiro aulão, às 19h30, através do nosso canal no YouTube, trabalhando a temática História Antiga. Dia 27, agora, no mesmo canal, no mesmo horário, às 19h30, nós vamos dar início a um aulão de Biologia com a temática Ecologia. Não percam, porque é a oportunidade de vocês poderem não só ter um conhecimento com uma equipe de professores qualificadas, qualificada para que você tenha um sucesso na prova, e ao mesmo tempo você possa adquirir um material no qual você possa revisar até o dia da prova. É o nosso mandato comprometido com a juventude, é o nosso mandato comprometido com a educação.